Bom dia Não fecharem no papel Se no final do mês a gente atrasa o aluguel Se desse tudo errado eu só tivesse você E é só disso que eu preciso Me perder no seu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver Não tem pra que viver Bom dia Não quero atrapalhar seu sonho É que te ver assim dormindo Comigo parece sonho Queria que o agora não passasse Que as nove eu não trabalhasse Só hoje Então me ouve Se as nossas contas não fecharem no papel Se no final do mês a gente atrasa o aluguel Se desse tudo errado eu só tivesse você E é só disso que eu preciso Me perder no seu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver Não tem pra que viver E é só disso que eu preciso Me perder no seu sorriso Me perder no seu sorriso Me perder no seu sorriso E se a vida não for isso Não tem pra que viver 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 Bom dia E se a vidasın Eu vou te ler Eu vou te ver Você sea